O último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre a solidão, como isso afeta a vida pastoral, o dia a dia e como a igreja pode trabalhar para diminuir pessoas que se sentem assim, quem sabe um abraço, né, acho que todas as igrejas já tem um pouco esse apelo, né, antes do culto terminar, fala pelo menos com 10 irmãos aí, abraça alguém, isso é muito bonito, isso muda muitas vidas. Quer ver uma outra coisa também que pode, assim, você pode estar solitário aí, quer se sentir melhor, vai para o cinema, muita gente gosta de ir sozinha para o cinema, vai acompanhado, chama um amigo, um namorado ou sua esposa para ir para o cinema para assistir o filme, você acredita? Ele estreou no último dia 3 de setembro, gente, e é dos mesmos criadores do filme Deus Não Está Morto, veja só o trailer. É o meu marido Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador De um jeito ela não se importa em ser salva ou não O que eu preciso fazer para minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não estou pedindo isso Está comigo? Estou O que está fazendo não é certo Quer morrer? Estou pronto Eu e você Dizem que você é Deus Por favor, me mostre Eu já ensino onde você está indo Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida Para a polícia Para o caminhão Alguém ajuda, por favor Eu preciso de ajuda Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo Ela é o caminho É a verdade Você acredita Em breve Então dia 3 de setembro iniciou E você pode ir para o cinema Tem que lotar a crente Pastores Fechem salas É muito interessante Para mais informações Vocês podem acessar o site www.euacreditonacruz.com.br Para alguns pastores Eu estava falando até com os organizadores Do filme Que fecharem salas de cinema Se entrarem em contato pelo site Que eu coloquei Tem números e tudo mais Às vezes a sala de cinema ainda Dá 15 minutos Bota o microfone Para ele falar no sistema de som Para fazer um apelo Se for uma igreja Que está fazendo algum tipo de evangelismo Você ainda tem esse espaço Então entre no site Pegue mais informações Se você quer usar isso Como ferramenta de evangelismo Na sua igreja Deixa eu voltar aqui Eu fiz uma última pergunta No último bloco Para ver se eu consigo Ter algumas confissões aqui Porque nós estamos falando Da vida pastoral Do pastor evangelista Tem família Tem esposa Membros que o amam Mas existem aspectos Desse chamado Que às vezes você Até questiona Deus Fala Deus Eu estou me sentindo tão só É normal isso Que às vezes Podem ter pastores Que estão rodeados de pessoas E estão se sentindo só E às vezes até se culpando Por isso É normal? Sim Eu diria que é inerente A sua chamada Em primeiro lugar Eu gostaria de Louvar a Deus por esse filme E dizer que Deus não está morto E eu também acredito E certamente estaremos Com o grupo Assistindo André Tem momentos na vida pastoral Que você se sente só No ministério E feliz do pastor Feliz do homem Que tem uma família Que apoia o seu ministério Eu dou graças a Deus Estou casado com a irmã Márcia Pastora Márcia Tenho dois filhos O Nasson Está na escola de aviação Na AFA Ele é tenente Fuzileiro naval Mas está na AFA Fazendo asa fixa O Naum Emanuel De 17 anos Ambos entendem já A minha chamada Ambos apoiam Isso facilita muita coisa O semianalfabeto Tendo o segundo ano primário Então eu tive que ler A Bíblia toda Três vezes antes dos meus 18 Eu passei isso Com meus filhos E eles estão cumprindo Então a minha esposa Tem apoiado o ministério Você se sente só Muitas vezes Incompreendido E nesse momento É essencial que a família Esteja do seu lado Porque a ordem de Deus É Deus Família E depois igreja Se você ficar Nesse segundo item aqui Pode largar o ministério E começar Quando você restaurar Sua família Porque a ordem de Deus É essa Deus, família e igreja Eu não posso colocar A igreja na frente Então O pastor que tem Uma família estruturada É por isso que Paulo disse Que aquele que não cuida bem Na sua casa Não pode cuidar da igreja Então aquele que tem Uma família estruturada Doutrinada E que entende O seu ministério Ele é feliz Senão ele vai ter Problemas na sua caminhada Eu sou filho de pastor Meu pai é pastor Rizão da Assembleia Felizmente Ou infelizmente Já está com o senhor Na glória Mas Durante a minha caminhada No ministério Eu passei por muitos buracos Poderíamos chamar assim Figurativamente Que se não fosse a minha família Acho que eu teria sucumbido Eu acho que o ministério Pastoral Antes de mais nada Ele é solitário Que existem situações Que a gente não pode conversar Nem com a esposa Não tem com quem conversar São situações difíceis Situações Pastorais Mas A família Que é uma família Realmente estruturada A família que conhece Do teu ministério Ele sabe Quando você está passando Aquela luta Que você não pode Nem compartilhar com ele Mas ela ora junto contigo Ela te apoia Ó estou contigo E tal E hoje eu sou muito feliz Que a minha esposa Agora é pastora Também foi consagrada pastora Meu filho pastor Meu genro é pastor Então nós estamos Com uma família De pastores Que entendem As situações difíceis Que eu atravesso Os problemas Que atravesso E uma vez Eu fiquei muito feliz Que eu estava orando No meu quarto E quando Me emociona Quando eu lembro Essa figura Que eu tenho Dois netos De três anos de idade E eu estava orando Quando eu abri o olho E minha neta Estava ajoelhada Do meu lado orando Isso emociona Sabe Porque eu estou vendo Que é o seguinte Eu posso partir Para a glória agora Mas eu estou deixando Um legado Um legado pastoral E tudo isso Eu parto também Que quando eu Não me lembro De ter visto Meu pai dormindo Toda vez que eu acordava De madrugada Para ir ao banheiro Alguma coisa assim Meu pai estava orando E hoje Quando eu estou orando Eu ver minha neta Ajoelhada do meu lado Para mim É o máximo No ato de família Então hoje Eu tenho um ministério Com dificuldades Problemas Que acho que nós Não somos perfeitos Perfeitos só Jesus Eu tenho a minha dificuldade Mas eu tenho Uma mega família Que está do meu lado Atrás Me apoiando em todos os lados Por isso Acho que eu vou ser pastor Até a hora que Jesus voltar Já passou por os momentos Realmente Passamos Como disse o pastor É inerente Da chamada sacerdotal Eu também tive um pai Que me deixou Um exemplo Um legado Me obrigava a ler a Bíblia toda Também Me cobrava E as vezes eu queria ler deitado Nem deitado ele deixava Não, não Você tem que ler a Bíblia sentado Bíblia é um livro tão sério Que nem deitar E eu queria ler deitado Como se fosse a revista Do tipo Patinhas E ele falou Não, você tem que ler sentado E ler a Bíblia E ler a Bíblia pelo menos Umas duas vezes Eu entendo que Um pastor Sem uma Por isso que Voltamos àquela questão Do celibatário Um pastor sem uma família Para dar base É complexo Quando vê os conflitos O cara já está sozinho E se sente sozinho No seu chamado E aí? É complicado A Bíblia diz lá Eclesiastes É melhor sedor do que um Se cair O outro levanta Se tiver sol O outro aquece Então É importante esse aspecto Da família Mas as vezes Não nos sentimos sozinhos Como o pastor falou Hoje tem até o pastor Eliezer Que é nosso amigo aqui do debate Eles tem um trabalho De pastores Pastoreando pastores Se encontram Um trata Um conversa E é importantíssimo Porque eu sempre Vou bater na mesma tecla A igreja tem a concepção De que pastor é super homem Pastor não é super homem Pastor tem as mesmas fraquezas As mesmas dificuldades As mesmas angústias As mesmas necessidades E eu entendo que o pastor Ele tem que deixar isso Bem claro para a igreja Tem pastor que quer posar De super pastor E aí ele tira um pouquinho Essa questão da sua humanidade Jesus ele se revestiu De humanidade Para mostrar que ele Como homem poderia vencer E as vezes tem pastor Que quer se vestir de deidade Se colocar como um ser superior E inverter nas ordens das coisas Não Nós somos seres humanos Podemos errar Podemos falhar Podemos chorar E temos essa necessidade O bonito que o homem É a humanidade Deus não nos fez anjos Fez homem para a gente viver A nossa humanidade A gente quer dar uma de Deus E para isso que Jesus Veio como homem Senão ele vinha como Deus Então o maior aspecto Eu estava falando sobre Essa questão também do apoio Agora a pior coisa Para um pastor E aqui temos dois testemunhos De esposas E eu posso também me incluir Minha esposa A pastora Andréa Diniz A mais bonita do país Que ela tem sido A minha ajudadora A minha conselheira Uma mulher que está Ombro a ombro comigo E a pior coisa que pode ter Eu já vi bons ministros Perderem o seu ministério Por casar com mulheres Que não compreendem E não apoiam o seu ministério Não tem coisa pior Do que para um obreiro Para um ministro Ter uma mulher do lado É solidão É solidário Que é uma opositora Por isso que hoje em dia Quando a gente vai consagrar Tem que chamar Fazer um concílio Chamar a esposa Você está disposto a apoiar Quando ele precisar Sair de madrugada Porque queira ou não queira Quem quer exercer o sacerdócio Quem quer exercer Um trabalho ministerial Tem que um momento ou outro A família é sacrificada Não existe Essa concepção De que consegue conciliar Não Às vezes A família é sacrificada Meus filhos estão com 17 anos E eu trabalhei circularmente Fui pastor Por muitos anos Pastor e trabalhando E eu não vi meus filhos crescerem Muitos sábados e domingos Muitos sábados Que eles me chamavam Para jogar bola Eu falava Eu não posso Eu tenho que ir para a obra da igreja Eu tenho que fazer a obra da igreja E eu falo isso Doi-se e meia-culpa aqui E paguei um preço disso Hoje graças a Deus Meus filhos são músicos da igreja Estão comigo lá no ministério Mas sempre tem um preço a ser pagado Pastor Luiz Obrigado pela presença de vocês Hoje não tem nada Que programa fenomenal E eu deixo até uma palavra Para os pastores Que provavelmente Devem ter muitos pastores Pastor João Nélio Vou fazer uma oração em 10 segundos Tem como? Para pastores que estão assistindo solitários Talvez assistindo a gente E eu acho que Deus vai falar Calma Já passamos por isso E eu estou contigo Amém Senhor Deus Bendito e eterno Pai Em nome de Jesus Eu quero te apresentar nessa hora Cada ministro do evangelho Cada homem que tu tens chamado Para uma grande obra E que talvez Senhor em meio As tribulações E as angústias Esteja se sentindo só Conforta-os E mostra que o teu espírito Está com eles Em nome de Jesus Nós oramos E te agradecemos Amém Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau Tenha fé Busque a fé Peça a fé Que ele vai te dar Faraó Pode até tentar Mas com fé Uma vai se deixar Eu quero mais Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau